O legado que Dom Geraldo Liro Rocha deixa para a Arquidiocese de Mariana é um legado de suma importância. O homem que procurou viver com intensidade a sua vida e a sua vocação de serviço aos irmãos e irmãs. Eu pude fazer experiência desta atuação quando trabalhei com ele como ecônomo durante sete anos aqui na nossa Arquidiocese de Mariana. A sua preocupação com todas as dimensões da vida eclesial. Dom Geraldo sempre atento, sempre cuidadoso. Podemos dizer que Dom Geraldo marcou profundamente a nossa Arquidiocese de Mariana com a sua presença e com o seu jeito de ser atencioso, carinhoso e de uma maneira muito paternal conduziu durante onze anos a nossa Arquidiocese. A nossa atitude é de gratidão a Deus pela vida que termina pedir a Ele que agora, junto de Deus no céu, possa interceder por nós, pela nossa Arquidiocese, para que a gente cumpra também com fidelidade aquilo que o Cristo confiou a nós, pastores, nesta igreja de Mariana. Legenda Adriana Zanotto